Baixe um programa de recuperação. A chave de produto do Windows está escondida no registro, mas ela pode ser extraída utilizando um programa gratuito. Abra o programa de recuperação. Normalmente não é necessário instalá-lo, basta executá-lo para exibir uma lista das chaves disponíveis. Anote ou copie a chave. Ela provavelmente estará listada como chave de produto, ou chave de CD, e possui 25 caracteres, agrupados em 5 grupos iguais. Abra a janela de ativação pressionando o IN mais L e digitando SLUI 3. Pressione a tecla ENTER para abrir a janela. Insira a chave. Não é necessário digitar os traços, pois eles serão adicionados automaticamente. Se os passos acima não funcionaram, você pode tentar inserir a chave através do trompet de comando. Ligue para o serviço de ativação da Microsoft caso não consiga ativar o sistema sozinho. Para encontrar o telefone de sua região, pressione o IN mais R e digite SLUI 4. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Tchau. 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 Tchau.